As imagens são do arquivo do Departamento de Jornalismo da TV Cidade Record e mostra o pequeno João Pedro, apenas 5 anos. Devido problemas de saúde, o menino deu entrada no hospital infantil, foi medicado, recebeu alta, em casa a situação piorou e ele teve que ser encaminhado de volta às pressas ao hospital infantil em Rondonópolis, onde acabou entrando em coma. Tudo isso aconteceu em poucos dias, no início do mês de agosto, na cidade de Rondonópolis. Uma família em desespero, uma criança que precisava de um leito em UTI pediátrica. A Santa Casa de Rondonópolis, naquela oportunidade, mantinha os leitos que tinham sem atendimento. Diante disso, começou aí a luta de uma família por vias judiciais para garantir o atendimento para o filho. Os órgãos competentes não estão fazendo nada, não estão olhando com carinho especial para nossas crianças, que é o nosso futuro. Em especial, meu filho, nós lutamos, brigando, tivemos que entrar com a promotoria de justiça para poder conseguir justiça, que não conseguiria e meu filho poderia estar morto. Com a repercussão do caso, a família garantiu, por via judicial, o transporte do menino em UTI aérea, o mais urgente possível para o hospital regional da cidade de Cáceres. O transporte foi feito na manhã de 9 de agosto. Para mim foi praticamente um trauma, né? Sofremos muitos aqui em casa e cada vez que vi uma notícia era pior do que a outra, nunca tinha notícia melhor. E acreditávamos no milagre, somente o milagre podia mudar essa situação. Que a dependência dos nossos governantes aqui, ela nos deixou à deriva, né? Ficamos sem rumo, sem direção, porque não tinha em quem confiar, em quem esperar. Então tivemos o apoio da televisão, que ajudou muito, fez a nossa voz alcançar os quatro cantos da cidade. E a cidade tem recursos, sim, para ajudar as crianças, não faz porque não quer. E a desculpa de falta de dinheiro de profissional é uma mentira que é contada para o povo. Existe, sim, capacidade, existe recursos, existe dinheiro. Só que a administração, a burocracia que existe é maior do que a vida de uma criança, né? Então eles colocaram isso acima de uma vida. E para mim é algo terrível. E como que foi para a senhora, dona Jéssica, passar esse momento aí de ver o filho em coma, quase morrendo, e não ter uma vaga de UTI para ele? Para mim é triste, né? Porque eu vi, nasceu, para mim foi uma alegria de ser mãe. E agora aconteceu isso com o meu filho? Mas lá eu fui bem recebida. Bem recebida, doutora, muito bom. Você sabia que lá na cidade, para ter pacientes de Cáceres, é duas crianças. E o restante tudo de fora, de Mirassol, de Pontos de Lacerda, Campos de Averde e Aparecís. Várias crianças, tudo de fora. E lá o atendimento é 10. Só vejo gente elogiando. Muito 10. Isso chamou a atenção da senhora, que vê que Rondonópolis é uma cidade muito maior do que Cáceres, e não tem a estrutura. Ter a nossa família reunida de novo, inteira, completa, é uma felicidade incalculável. Está todo mundo feliz, ele está feliz, está se recuperando bem mais em casa do que no hospital. Está todo mundo abraçando ele, beijando, fazendo carinho. É o que ele mais gosta, né? Estamos felizes demais.